Atenção você de Osasco ou região, quer comprar um carro Ford? Dá uma passada aqui na Caoa antes de fechar negócio. Ó, a gente vai passar preço de carro zero quilômetro aqui pra você, mas também tem bastante seminovos, viu? Pra começar já, Enéas, esse carro aqui, que é um Fiesta 5 portas, a quanto você faz carro à vista? 15.990. Tá, se eu quiser financiar com taxa de juros a partir de? 0,98 ao mês. Olha aí, gente, com taxa de juros boa também. Agora corre pra lá, ó, que eu quero mostrar aquela Ranger ali. No caso, se for uma Ranger cabine simples, a partir de quanto você teria? De R$ 27,990. Tá, a partir de R$ 27,990. E pra quem tá procurando uma perua, a Escort, tá ela aqui com muito espaço, como sempre. Por quanto? Um carro com ar-condicionado, direção por R$ 26,490. Com ar-condicionado e direção hidráulica já, esse carro. Positivo. Certo? E tá aí, olha, tem outros carros, a pronta entrega também pra você. Ah, quer saber sobre o Fiesta novo, né? O novo modelo do Fiesta? Já tem, pode fazer reserva aqui, tá? Já pode ser reservado aqui na carrozada. E vai demorar o carro pra chegar? Olha, o grande lançamento tá programado pro dia 1º, agora de junho. Então já pode fazer as reservas, tá? Vamos falar um pouquinho de Semi-Novos também, que ele tá com um estoque muito bom aí. Eu quero falar desse Palio. Ele é ano, deixa eu ver aqui. 97. 97, por quanto? É um EL 1.5 por R$ 10.900. E o Cali, ano 99, com direção hidráulica? Vidros e travas elétricas por R$ 11.600. Sai por R$ 11? Sai. Sai por R$ 11.000. Ali o Vectra GLS, 98 por? R$ 20.300. Muito completo esse carro também. Na Avenida dos Autonomistas, número 1737. O telefone tá no vídeo, é o 3699-1667. Corre, Cauã!